E aí pessoal, estamos aqui no Salto São João, em Prudentópolis. Olha aqui a entrada do ponto turismo aqui do São João, né? Tem os enfeitos ali ucranianos. Lá é a sede geral, que eles administram o parque aqui para descer para as cachoeiras. E a mulher está preparando o nosso almoço ali, a gente. Vamos lá olhar o que ela está fazendo. Depois nós vamos fazer, né Léo? Daí, se nós comer, se tiver com a barriga cheia, olha só pessoal. Ovo, queijo, presunto. Vamos fazer café com leite. Fala que hoje não deu para almoçar, porque o tempo foi curto. É, hoje o tempo está curto e nós não vamos fazer almoço. Mas vamos informando vocês aí pessoal. Tchau. Tchau.